Meu orgulho caiu quando subiu o álcool, aí deu ruim pra mim E pra piorar, tá tocando um modão de arrastar o chifre no asfalto Tô tentando te esquecer, mas meu coração não entende De novo eu fechando esse bar, afogando a saudade num querosene Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas, solidão é companheira nesse risco a faca Enquanto cê não volta, eu tô largada das traças, maldito sentimento que nunca se acaba Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas, solidão é companheira nesse risco a faca Enquanto cê não volta, eu tô largada das traças, maldito sentimento que nunca se acaba A falta de você, bebida não ameniza Tô tentando apagar fogo com gasolina Meu orgulho caiu quando subiu o álcool, aí deu ruim pra mim E pra piorar, tá tocando um modão de arrastar o chifre no asfalto Tô tentando te esquecer, mas meu coração não percebe De novo eu fechando esse bar, afogando a saudade num querosene Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas, solidão é companheira nesse risco a faca Enquanto cê não volta, eu tô largada das traças, maldito sentimento que nunca se acaba Vou beijando esse copo, abraçando as garrafas, solidão é companheira nesse risco a faca Enquanto cê não volta, eu tô largada das traças, maldito sentimento que nunca se acaba A falta de você, bebida não ameniza Tô tentando apagar fogo com gasolina Fala galerinha! A falta de você, bebida não ameniza Tô tentando apagar fogo com gasolina Vamos! Fala galerinha! Gostaram desse vídeo? Foi feito com muito carinho pra você, né? Com isso aí! Aproveita, se inscreva no canal, curte, dá muito like e ative o sininho da notificação Pra quê? Porque todo vídeo novo que a gente lançar, todas as buscas, novidades que a gente lançar no nosso canal, você vai ser o primeiro a saber isso aí O YouTube vai notificar você que a gente lançou vídeo novo, então não se esqueça, hein? Beijo! Valeu!